Então é isso rapaziada estamos aqui no Alaska Truck Simulator 2 você que tá chegando agora se inscreva no canal deixe o seu like manos e vamos lá então pegar a nossa primeira carga aqui no jogo no Alaska Truck bom o boneco tá cansado o boneco quer dormir mano a você tem que tem como botar o boneco para dormir é só você vir aqui eu acho que eu acho que é isso eu acho que é isso quer ver aqui atrás aqui é uma cama aqui mano dá para colocar para dormir e eu botar ele para dormir aqui não ele não vai a ver 47 por cento dorme mais aí mano dorme mais dorme mais e ver agora 73 por cento mano dorme mais um pouquinho aí mano dorme mais um pouco dorme dorme 98 por cento tá bom e agora sim bora pegar nossa primeira carga aqui no Alaska Truck Simulator e vamos lá e vamos aí e vamos aí que como aí como é que eu vou pegar essa carga aqui mano e tem que encaixar direitinho ali e aqui é círculo com círculo mano e aqui é círculo com círculo mano Aí, garoto E agora? Aperta alguma coisa? Não, não, não Tem que ligar aqui O... O que eu falei de novo Deixa eu ver agora Aí, garoto, agora sim E agora? Esse circulozão aqui quer dizer o que? Ah, tem que Ah, tem que conectar os cabos também, mano Caraca Peraí Ah, é... Nossa, mano Eu sou muito tapadão mesmo É aqui que bota, mano Que burra Mas é assim, eu tô aprendendo, rapaziada É aqui que bota Beleza, e agora? Ah, vou soltar aqui Tá tudo no manual, mano Tudo no manual Bom É isso Tá tudo levantado Certinho Já fiz tudo Tá, bora entrar Que o boneco tá morrendo Tá morrendo de... De frio É só entrar aqui no inventário Alimentar aqui o boneco 100% Beleza Acho que é isso, né? Então, vambora Depois de meia hora É o caminho O boneco tá com fome E eu também tô com fome Vamos sair aqui De boa Aqui E aí E aí E aí E aí Amém. Esse jogo tá muito bonito, mano. Porra, o jogo nem foi lançado ainda. E eu já tô gostando dele. Tem que tomar cuidado aqui que ele pode derrapar também. E como tirar foto? Tomei que eu acabei de desarrumando tudo aqui. Tomei, galera, rapidão. Tomei. Desarrumando aqui, pode ter... Eu pode ter ficado tudo doidão aí também na live aqui. Ah, não. Aqui tá rufando, na moral. Aqui tá de boa. Aqui tá de boa. Desinstal... O quê? Ah, você desinstalou o Apex, mano? É, o Apex eu não gostei não, mano. Tem que fazer alguma parada aqui. Ah, tá. Tem que botar aqui pra o caminhão poder passar, rapaziada. Ah, sim. E tirar essas paradas aqui também, né? Como é que eu vou passar com essa doideira doideirada aqui? Tem que remover aqui. O outro ali eu bati. Acabei batendo ali. Ah... 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 E aqui também é a mesma coisa Ah não, aqui tá bom, aqui dá pra passar Aqui o terreno já melhorou, aqui já não tá com neve Mas o caminhão também tá sofrendo pra puxar E no Wiki, quando ele pega a velocidade Ele demora pra frear aqui É rapaz, pra ele a gente vai a longe Aí é menos Levei a placa junto Nada, Pangaré, nada O jogo no começo tava travando Eu tinha colocado o jogo no Ultra Aí não rolou não, mano Travou pra caraca Eita, eita, mano É, mano, esse lugar até é longe, hein Putz grilo Vamos ficar dentro um pouquinho do caminhão Tem que desligar isso aí, ó Desligar o limpador de para-brisa O caminhão também só anda 30km, pô Não anda nada Calma aí, rapidão Deixa eu desligar essa parada aqui Que tá Desliguei ali o limpador de para-brisa A gente já tá já em outro terreno já Pontezinho, pontezinho, pontezinho Caraca, aí mudou o clima aqui, mano Agora ficou nevando Agora tá nevando Justamente na hora em que eu Desliguei o limpador de para-brisa Vou voltar pra lá Ah lá Tinha desligado Ah lá, ó Agora vou ter que ligar aqui Pronto Eu acredito que esse jogo vai ser igual o Mudrunner O que? Tem o que? The water Tem água na pista Cuidado Tem que tomar cuidado O que tem água? Tá molhado Deve estar escorregadinho aqui Tem que tomar cuidado Pra gente não escorregar aqui Deixa eu dar uma olhada aqui fora Tá escorregadinho, né? Ela tá nevando pra caraca, mano O jogo aqui já avisou pra tomar cuidado O que? Start to get Ats is Is Vai Vai Fas